Quer aprender como organizar seu chá de bebê? Então, continue assistindo! Olá, super organizados! Bem-vindos ao meu canal! Meu nome é Kalinka Carvalho e sou consultora em organização. E no vídeo de hoje, mais um Diário da Gravidez, vamos aprender como organizar o chá de bebê. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre como organizar o enxoval. O chá de bebê ou chá de fraldas nada mais é do que uma ajudinha para os novos pais. A gente chama de chá de bebê quando os presentes solicitados são qualquer coisa do universo de bebê. E chá de fraldas quando os presentes solicitados são apenas fraldas. A primeira coisa que você tem que fazer é uma lista de convidados. Não é local, não é nada. Antigamente, o chá de bebê era só para mulheres. Hoje as coisas estão mais modernas, mais abertas. Então, hoje em dia, as pessoas convidam tanto homem como mulheres. Mas aí você vai ver o que você prefere. Se, de repente, um evento mais íntimo só com as amigas para fazer brincadeiras. Ou se é um evento onde chamem mais amigos, a família inteira, homens, mulheres e crianças. Você escolhe e faça a lista de convidados. E quem organiza o chá de bebê? Geralmente, quem organiza o chá de bebê não é a própria mãe. E sim uma amiga, a sogra, a mãe, a irmã, alguma mulher da família que ajude. Mas é importante que a mãe saiba de algumas coisas para que possa ajudar naquilo que ela quer. Fez a lista de convidados? Está na hora de escolher o local baseado no número de convidados. Ah, o número é tanto? Dá para fazer em casa, no salão de festas de um prédio, num buffet. Você escolhe o local baseado no número de convidados. Quando o chá de bebê deve ser realizado? Ele deve ser realizado entre o sétimo e oitavo mês de gestação. É quando já se dá para ver a barriguinha, então as pessoas vão ver a grávida com a barriguinha e ainda não está para nascer e a mulher ainda não está tão cansada. Então, geralmente, faça o chá de bebê entre o sétimo e o oitavo mês. E tem que tomar cuidado, claro, porque existem os bebês prematuros, então ele pode vir um pouquinho antes. Então, se organize para fazer entre esse período. Pelo local, você vai saber qual vai ser a data e o horário determinado. Geralmente, uma festa não passa de quatro a cinco horas, porque senão fica muito cansativo. Tanto o chá de bebê como a festa infantil, a gente geralmente faz em torno de quatro a cinco horas no máximo. Então, escolha esse período. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, o que você achar melhor. Você escolheu o local, escolheu a data em que seu local está disponível para fazer o chá de bebê e escolhe o horário. Então, você já tem o local com data e horário para realizar o seu chá de bebê. O que eu devo pedir de presente? Se é um chá de bebê, você pode pedir os diversos itens. Aproveite que você já montou um enxoval e verifique aquilo que está faltando, que seja baratinho e que as pessoas possam levar. Se não está faltando nada, aproveite para pedir muitas fraldas. Você vai precisar muito. E faça, então, um chá de fraldas. Definir a decoração. Essa é uma das partes mais importantes e mais empolgantes de um chá de bebê ou de qualquer festa. Você vai definir se você quer um chá de bebê baseado em cores, se temático. Então, verifique aquilo que você quer. Se, de repente, você já sabe que é um menino, uma menina, você pode fazer rosinha, azulzinho, fazer temas diferentes, temas atuais, o que você quiser. De repente, a ver com o nome do seu filho. Eu, por exemplo, fiz dois chás de bebê. Um para a família e um para a Personal Organizers. A primeira festa foi com o tema Chuva de Amor ou Chuva de Benção. Era um tema com cores pastéis, bem feminino, bem clean, bem fofinho. Com nuvens, arco-íris. Era um tema bem colorido, mas bem infantil. Já o meu segundo chá de bebê foi feito para a Personal Organizers. E eu fiz com o tema Selva ou Safari. Por quê? Porque Laís significa leoa. Então, eu quis usar a temática do nome dela para fazer esse chá de bebê. Então, a festa foi bem colorida, bem verde, com cores bem fortes. Dois eventos completamente diferentes, com temáticas completamente diferentes. Escolhendo o tema do seu chá de bebê, você pode escolher e usar e abusar das cores escolhidas. Lembra aquele vídeo que eu falei sobre organizar inspirações? Então, é importante você também ir juntando quando você decidir qual é o tema. Assim, você consegue realizar ele sem problema nenhum. Então, aproveite aquele vídeo, se você ainda não assistiu, vou deixar ele linkado aqui, sobre inspirações. Você organiza elas e faz o seu chá de bebê. Na decoração, você vai pensar nos temas. E tudo relacionado à decoração tem a ver, primeiro, com a mesa principal, que é a mesa mais importante da festa. Onde o tema vai estar bem, bem, bem claro do que é. Onde vão ficar os docinhos, o bolo. Algumas pessoas querem fazer bolo de fraldas. Tem vídeo também aqui no canal mostrando como faz bolo de fraldas. Ou você pode fazer um bolo de pasta mesmo e deixar na decoração sem problema nenhum. Aí é importante pensar em algum enfeite no centro das mesas dos convidados. E se mais algum lugar do salão ou do espaço que você escolheu precisa ter essa decoração. É importante também seguir a mesma temática no convite do chá de bebê. E também em tudo que você fizer em relação à comunicação desse chá para os seus amigos. Então, pense nisso. Pense nessa temática que é super importante para que tudo fique bem alinhado e bem organizado. Depois que você pensar na decoração, você tem que pensar em comes e bebes. Alimentação e bebidas. O que eu vou servir? Se você convidou homens e mulheres, o que será que é importante? A gente fala de chá de bebê, mas a gente não serve chá, biscoito, essas coisas. Geralmente a gente serve outras coisas. Os salgadinhos são sempre as melhores opções. Mas eles são fáceis e rápidos. Então pense em alguma coisa para servir. Pode ser sanduíche. Se você vai servir um prato. Se são salgadinhos mesmo. As bebidas. Vai ter homem? Não vai ter homem? Vai servir bebida alcoólica? Não vai servir? Então pense na parte de alimentação e bebidas. Se vai ter crianças ou não. Isso é importante. Se você pensar no público que você vai ter, você consegue pensar direitinho no que você vai servir. Tudo tem que ser fácil, prático, para que não fique aquela coisa de você ter que ficar se preocupando se as pessoas estão comendo ou não. No meu primeiro chá de bebê, que eu fiz com o tema Chuva de Amor, a gente contratou empresa para fazer crepe e tapioca. Que foram servidas aos convidados, além de alguns salgadinhos. Na parte de bebidas, servimos somente refrigerantes e nada de bebida alcoólica. Refrigerantes, sucos e água. Foi uma das nossas opções. No segundo chá de bebê, também foi servido salgadinhos e lanche de metro. E refrigerantes, água e suco. Sem bebida alcoólica também. Mas cabe a você escolher o que você quer servir. Na mesa principal, ficaram os docinhos e personalizados. Eu não fiz muitos personalizados. Fiz apenas para decorar a mesa principal. E depois que a gente fez toda a finalização, as pessoas foram levando os docinhos personalizados, brigadeiro e beijinho que tinha na mesa. É importante também pensar na lembrancinha. As pessoas querem levar no chá de bebê alguma coisinha que remeta a criança. Então você pode usar mamadeirinhas, sabonetinhos de sapatinho. Tem vários itens. E eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês. As lembrancinhas que foram entregues nos meus dois chás de bebês. Para que você tenha inspiração para fazer a de vocês. A lembrancinha nada mais é do que um agradecimento à presença dos convidados. Então é importante dar. Ah, é obrigatório? Não é obrigatório. Mas é uma coisa super legal. E você pode usar ela para enfeitar a mesa principal. E depois as pessoas levarem para casa. Vem outra parte importante do chá de bebê. O chá de bebê serve para que as pessoas tragam presentes para o futuro bebê. Mas durante o evento é feita algumas brincadeiras. Antigamente a brincadeira era feita com a mãe. Tem várias brincadeiras que eram relacionadas ao passado. Que a mãe tinha que acertar qual era o presente. Se não ela era rabiscada e tal. Mas as coisas vão evoluindo e vão mudando. Eu fiz um post já lá no blog. Contando vários tipos de brincadeiras diferentes que você pode fazer. E agora como você não tem mulher também tem homem. Tem que envolver todo mundo nesse grande evento. Caso você não queira fazer brincadeiras. Coloque música. Músicas do universo infantil. Músicas mais calminhas. Para que as pessoas possam comer. Se divertir. E poder ouvir música. No meu primeiro chá de bebê. Que é o chá de bebê da família. O meu marido que é músico. Tem uma banda. Ele tocou. Então foi muito legal. Porque deu para dar aquela descontraída. Já no segundo chá de bebê. A gente colocou uma trilha sonora. As brincadeiras são o auge do evento. As pessoas se divertem e brincam bastante. Então aproveite para poder fazer todo mundo descontrair. E aí você pergunta também. Devo fotografar? Devo filmar? Hoje todo mundo tem o celular na palma da mão. Se você achar interessante. Você pode contratar alguém para tirar foto. Ou pedir para que toda a família fotografe. E depois te mande as fotos. O importante é ter esse momento registrado. Para que você não esqueça como foi gratificante. Como foi tão especial esse momento. Essa boas vindas para o novo bebê que está chegando. Então esses foram os passos para você organizar o seu chá de bebê. E por último. É super importante depois que você verificar os presentes. Fazer um bilhetinho de agradecimento. Seguindo sempre a mesma comunicação do evento. Então essas foram as dicas para organizar o seu chá de bebê. Se você gostou, clique em gostei. Compartilha com os amigos. E se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Beijinho. Tchau, tchau.